Olá, queridos amigos, hoje refletiremos sobre como lidar com os pensamentos. O neurocientista Richard Davidson diz, a chave para uma vida saudável é ter uma mente saudável. Os nossos pensamentos exercem um poder enorme e condicionam o nosso olhar sobre nós mesmos e o mundo, trazendo consequências ao nosso corpo físico. Partindo de pesquisas pioneiras sobre neuroplasticidade e emoções, Davidson propõe com seus estudos uma abordagem positiva sobre tudo aquilo que vivemos. O caminho de cura começa quando identificamos pensamentos negativos. É muito importante compreender os gatilhos que desencadeiam esses pensamentos, sejam eles situações, pessoas ou humores. A superação pode acontecer com alguns simples passos, como escrever os pensamentos negativos em um diário para analisá-los melhor, não os aceitar como verdade absoluta. Pergunte a si mesmo se eles são baseados em fatos ou se são apenas interpretações distorcidas da realidade. Procure evidências para apoiar e contrariar seus pensamentos negativos. Reformule os pensamentos negativos de uma forma positiva. Substitua seus pensamentos negativos por pensamentos mais realistas e positivos. Use uma linguagem positiva e encorajadora ao falar consigo mesmo. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau. 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 Tchau.